Você está na sintonia 8.7.9 da FM Cultura, no programa Revista em Foco, com seu comunicador Erlito Freire. E hoje, entrevistando Marcelo Oliveira Mendes, formado em Direito pela Unifor, com especialização em Direito Econômico, formado em Administração de Empresas pela UES, formado em Administração Pública pela UES e formado também em Jornalismo pela FIC. Marcelo de Oliveira Mendes criou a SMDE e foi secretário da mesma, hoje, SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi também secretário da Regional 6, prefeitinho da Regional 6 e secretário do Patrimônio da União, no primeiro governo Lula. Temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios, Marcelo Mendes, o vereador de Fortaleza pelo PTC e também presidente do PTC, Partido Trabalhista Cristão. Boa noite, Marcelo Mendes. Boa noite, Erlito. Prazer renovado encontrá-lo e prazer estar na FM Cultura. Alegria também encontrar nosso querido Astrolábio. Uma alegria e um abraço pro senhor Júlio, com quem eu estava antes conversando, onde a gente estava no estúdio. E um abraço carinhoso também ao senhor Edpaudo, que é nosso convite, cadeira cativa do programa, que eu também estava conversando com ele ali fora. Um abraço aos que fazem a FM Cultura. Marcelo Mendes, quem é Marcelo Mendes? Quem é o cidadão Marcelo de Oliveira Mendes? Bem, Marcelo Mendes é um fortalezense que nasceu ali na esquina da rua Jota da Penha, com a Herácto Graça, na antiga polinclínica, que eu acho que o Olavo se lembra, no apartamento 205. que criou-se, estudou e viveu a vida toda em Fortaleza. É um apaixonado por política, é um apaixonado por gestão pública. Foi o que eu encontrei, foi o que a vida me trouxe de apelo e de paixão. Eu gosto de gestão pública, eu estudo gestão pública. Eu, ao longo da vida, seja na universidade, ainda no centro acadêmico da Unifor, depois no centro acadêmico da UES, a política sempre teve presente em minha vida, sempre fui apaixonado por política. Depois que, na mesma UES, fiz administração pública, entrei para o curso de administração de empresas, entrei para o curso de administração pública, com especialização em orçamento público. E, no final dos anos 90 e 98, o doutor Juracir Magalhães convidou a mim e a uma outra equipe, que, formada também pelo doutor Pedro Bujão, com quem eu tive a honra e alegria de trabalhar, nós tivemos a oportunidade de criar, esse grupo criou, a primeira Secretaria Municipal de Desenvolvimento das Capitais Nordestinas. Foi a Secretaria, então, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Depois da criação da lei e da estruturação, o doutor Juracir nos convidou para ser coordenador da Secretaria e, posteriormente, secretário ainda em 99. E, depois, daí, eu não me afastei da gestão pública. Continuei na gestão pública, administrando essa cursão que eu considero uma questão de cidadania. Todo mundo que faz política, que gosta de política, que vive a política, que vive gestão pública, que não é fácil. Penso que os que fazem gestão pública o fazem por um profundo sentimento de missão. Quem gosta da sua cidade, quem gosta do seu povo, quer colaborar, quer verdadeiramente ver a cidade melhor, mais bonita, com mais oportunidades. E é isso que me move no dia a dia. É tentar fazer de Fortaleza uma cidade mais humana, uma cidade verdadeiramente mais tranquila de vivermos, mais agradável de morar. Marcelo, há poucos dias você postou uma foto no Facebook, você e seu pai, você e criança e seu pai. Como foi a sua infância? A minha infância foi uma infância muito saudável. Eu vivi em uma fortaleza em que ainda era uma fortaleza que menino brincava na rua. Era uma fortaleza sem shopping center. O shopping center era a esquina onde a meninada jogava bola, onde a meninada brincava de bandeira, onde a meninada brincava de carimba, onde a meninada colecionava algo de figurinha, batia bafo. Era algo que, na socialização, pelo menos da minha geração, na socialização das crianças, dos meninos e das meninas, era algo primordial. Essa convivência com a criança e dentro de um princípio de absoluto desinteresse, porque hoje o que é o dia a dia de uma criança? É o transporte de casa para o colégio. No colégio se tem convivência com os garotos do colégio. E fora do ambiente do colégio, de casa para dentro de um shopping center. Por que dentro de um shopping center? Porque a mãe e o pai são consumistas? Não, nem sempre. Mas porque no shopping center o pai e a mãe sabem que pelo menos a criança está segura. Hoje não existe, isso não é um problema de fortaleza, hoje não existe. Nas grandes capitais, não existe mais condição de ninguém deixar um filho, até porque nós não temos parques públicos, nós não temos espaços públicos onde as crianças, os jovens, possam brincar, possam estar. Mas praças destruídas, praças sem iluminação, nós temos ambientes sem segurança. Então, a minha infância foi uma infância extremamente saudável. Não existia esse avanço desgraçado, trágico da droga como existe hoje. Eu não conheço da minha geração com 10, 12, 14, 15 anos. Ouvia-se falar que alguém fumava maconha, aquilo era um negócio escandaloso, era um caso do bairro todo. Hoje, a droga de tal sorte tomou o dia a dia das grandes cidades e tomou como passaporte pra violência, pro latrocínio, para o assassinato, para o roubo, para o furto, que francamente os pais, infelizmente, sentem-se mais confortáveis em deixar seus filhos. E um shopping centro? Não, é um local saudável. Pode ser um local seguro, mas não é um local saudável. A criança não pode ter os primeiros contatos com o mundo exterior tendo como referência uma loja, tendo como referência um fast food, ou tendo como referência um ambiente como um shopping center. Então, eu lamento, fico muito feliz por minha infância ter sido assim, tão saudável, praticando esporte. Existiam clubes sociais em Fortaleza. Eu fiz esporte a minha vida toda quando não era no Clube Líbano, saudoso Clube Líbano, que fez basquete lá com o Núbio, com o Renato Jorge, se não era no nosso querido Líbano, era na ABB. Meu pai é funcionário do Banco do Brasil, você falou isso do meu querido pai. Meu pai é funcionário aposentado do Banco do Brasil e o Zé Flávio Teixeira, inclusive foi candidato a vereador também, foi nosso técnico de basquete. Miguel era nosso técnico de futebol de salão, temos aí o PC, o Paulo César Naurões, o irmão dele, o nosso querido Muldogue, filho da irmã Naurões, uma referência no jornalismo fortalecense, cearense, treinávamos juntos, futebol de salão na ABB, quando não na ABB, no Náutico. Então a vida da minha geração era essa coisa saudável. Geração saúde. Geração saúde. Hoje você não, por exemplo, não existe mais o curso social de Fortaleza. Você vai a Beira Mar, que a ABB que eu acabo de dizer que frequentava, hoje é um gigantesco bloco de prédio. Se virem para o Diários, onde eu fiz natação, onde eu competi, hoje são dois prédios gigantescos, dois blocos gigantescos. Escapou o Náutico. O Líbano, hoje, são dois gigantescos prédios, não existe mais. Então esse processo de fechamento, de cerceamento desses espaços públicos, desses espaços de convivência saudável, vão fechando, fechando, e o que resta da juventude atual são espaços de consumo e de compra, o que é uma pena. E que nós lamentamos que a questão da segurança, isso só revela o quanto é necessário para a juventude as praças e os logradores públicos para o divertimento. Hoje, na questão do esporte, nós vamos falar sobre esse tema logo mais, sobre a Copa do Mundo de 2014, os campos de base quase não existem mais em Fortaleza. Era um espaço de esporte também. Verdade. E nós encerramos aqui o primeiro bloco de entrevista com o Marcelo Oliveira Mendes e voltamos já.